Você sente que parece que tem uma força oculta nas redes sociais que te puxam pra dentro delas pra rodar um feed sem qualquer objetivo? Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas matadoras pra você limar esse sentimento da sua vida e começar a aplicar o minimalismo digital. E aí, Minimal? Você já reparou o quanto que a tecnologia, os smartphones, as redes sociais tomaram conta da nossa vida sem que a gente desse permissão a eles? Simplesmente eles chegaram de forma sorrateira na nossa vida e começaram a fazer parte dela e parece que hoje a gente não consegue mais viver sem internet, sem rede social, sem smartphone. Num geral, todas essas tecnologias surgiram com a promessa de te facilitar a vida ou te conectar a outras pessoas. E simplesmente com essa promessa a gente aceitou que eles entrassem na nossa vida, que essas tecnologias entrassem na nossa vida. Só que quando entraram na nossa vida com essas promessas, ninguém falou dos malefícios, do que poderia acontecer de ruim, talvez a gente nem soubesse direito. Hoje, a gente pode parar pra refletir e ver tudo que a gente perde quando a gente dedica tempo demais a redes sociais, tempo demais aos smartphones. E agora é a hora de colocar na balança benefícios e malefícios da vida digital, desse mundo digital. Talvez você possa até achar um pouco contraditório. Nossa, eu tô vendo um vídeo falando sobre minimalismo digital no meu smartphone, dentro de uma rede social. Enfim, você pode achar contraditório nesse primeiro momento. Mas a verdade é que o minimalismo é um estilo de vida baseado em se viver com o que é essencial pra você. Com aquilo que te gera mais valor a sua vida, está alinhado com seus propósitos de vida e que vão, de fato, facilitar a sua vida pra que você alcance as coisas que você almeja. Então é por isso que aplicar o minimalismo digital não é você simplesmente deixar de viver com tecnologia, com a internet, com redes sociais. É você utilizar da melhor forma possível. É você utilizar de maneira que esteja alinhado aos seus propósitos. Alinhado com os seus valores. E não com uma desculpa rasa de que a rede social XYZ vai te conectar às outras pessoas. Só isso. Você não pode se conectar com as pessoas de forma analógica, presencialmente. Não é muito melhor, não é muito mais satisfatório, não gera muito mais prazer, não gera muito mais química, não gera muito mais calor, relacionamento, de fato. Uma troca muito mais verdadeira. Eu não tô dizendo que a troca dentro do universo digital, ela não seja verdadeira. Ela não possa ter o seu valor também. Só que não é a única forma. Então dizer que a gente vai se conectar pelas redes sociais pra se conectar com outras pessoas, isso é um pouco raso. A gente precisa ir mais fundo nisso e eu vou te ajudar com essas cinco dicas pra você aplicar o minimalismo digital aí na sua vida. E a primeira dica é Não sou obrigado a nada. Guarda isso na sua cabeça. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a usar um smartphone. Você não é obrigado a estar numa rede social. Você não é obrigado a seguir as pessoas. Você não é obrigado a curtir, a postar. Você não é obrigado a nada. Você precisa fazer as coisas que são verdadeiras pra você. Que são genuínas. Que estão alinhadas com seus valores. Que estão alinhadas com seu propósito de vida. Então você não precisa se sentir obrigado ou obrigada a seguir uma pessoa que você acabou de conhecer numa confraternização. Você não é obrigado a seguir aquele amigo do colégio lá que você nunca mais viu, mas você achou ele na rede social. Você não é obrigado a ver o conteúdo dessas pessoas. Talvez você possa seguir, tá tudo bem. Porque você quer manter aquele contato, lembrar daquela pessoa em algum momento. Mas você pode silenciar, por exemplo, ela nas suas redes sociais. Então você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a ver os conteúdos. Não é obrigado a seguir. Não é obrigado a estar nessas redes sociais. Então guarde isso na sua cabeça, tá? Você não é obrigado a nada. Faça aquilo que é genuíno pra você. Você está alinhado com seus valores, tá? Reflexão, consciência, é tudo no minimalismo. Você ter autoconhecimento, você ter a consciência dos seus atos e refletir se eles realmente são positivos pra você. A segunda dica é gestão do tempo. Mas audaz, você não vai falar sobre minimalismo digital. Eu quero saber o que eu faço com esses aplicativos aqui na minha tela do celular. Eu quero saber o que eu faço nessas redes sociais. Se eu fico nela, se eu não fico. Calma. Eu preciso te dar uma base muito sólida pra que você faça as ações depois. Então, a segunda dica é gestão do tempo. E por que gestão do tempo é importante? A partir do momento que você tem clareza das atividades, e eu não tô falando atividades ligadas à tecnologia, atividades ligadas a redes sociais, ao seu mundo na internet. Eu tô falando todas as atividades da sua vida. Então, a partir do momento que você tem essa clareza sobre a sua agenda, sobre a sua gestão do tempo, e você tem esse compromisso com você mesmo, você vai ficar menos suscetível às armadilhas das tecnologias, às armadilhas do mundo digital, das redes sociais. Porque se você não tem claro o que você precisa fazer naquele horário, é muito fácil você ir pra uma rede social e ficar ali rodando feed sem propósito, porque você não sabe o que você faria naquele horário. E a rede social, ela te seduz, ela te puxa porque ela diz que você tem alguma novidade aqui pra ver. e você vai lá e você quer ver que novidade é essa, mesmo sem saber, sem estar claro o que é isso. Não tem um objetivo. Você vai lá rodar feed e ver o que postaram. Então, ter clareza sobre o seu tempo, sobre o que você deveria fazer em cada momento, faz com que você pense duas vezes, por exemplo, antes de pegar o celular. E claro, mais que isso, você fazendo gestão do tempo, você também pode separar um horário na sua semana, um tempo determinado, pra você usar de forma indiscriminada suas redes sociais, suas tecnologias, sei lá, até um videogame, qualquer coisa. Você vai usar de forma indiscriminada. Ah, de tal horário a tal horário, vou separar duas horinhas aqui nesse dia pra eu ficar usando a internet aleatoriamente. Você vai ver, inclusive, que depois de aplicar a gestão do tempo, você vai se tornar mais produtivo. E talvez você nem queira usar essa hora aí, esse horário que você vai separar pra usar a internet de forma indiscriminada, pra usar as tecnologias sem qualquer propósito. Você vai pensar, nossa, eu poderia estar usando com propósito, né? Na verdade, eu não vou fazer isso, não. Vou mudar a minha agenda aqui. Eu não vou separar esse horário pra ficar rodando o feed. Eu vou fazer outra coisa mais produtiva. É uma possibilidade muito grande disso acontecer, já que você vai se tornar mais produtivo. Você vai ter mais consciência da sua gestão do tempo. A terceira dica é... E agora a gente vai pro universo digital de fato. A terceira dica é... Tenha só os aplicativos que são essenciais, os programas que são essenciais, seja no seu computador, seja no seu celular, seja no seu tablet. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que se você já for minimalista, você não tem porquê ter no seu celular, por exemplo, um monte de aplicativo de lojas, de e-commerce. Se você é minimalista, você só compra o que é essencial, você tem o consumo consciente, então você não precisa ter um monte de aplicativo ali pra ficar vendo o que tem de novidade pra comprar. Então esses aplicativos, eles não são essenciais pra você. Então não tem porquê você ter ali um monte de aplicativo de loja no seu celular, a não ser que você esteja fazendo uma pesquisa de preço, porque você vai se mudar, tem que comprar um móvel, tem que comprar uma coisa assim. Você precisa, naquele momento, consultar preços e favoritar lá no aplicativo pra depois decidir onde vai comprar e fazer a melhor escolha, né? Dentro do seu consumo consciente. Aí tudo bem, mas ficar ali com aqueles aplicativos ocupando espaço pra volta e e-mail olhar e ficar recebendo notificação, lima eles na sua vida, tá certo? Mas mais que isso, todos os outros aplicativos no seu celular ou no seu tablet, você pode refletir se não vale a pena usar a versão de desktop, a versão pra computador, pra usar no seu notebook, por exemplo, de uma rede social, usar a versão de computador do seu e-mail, entrar lá no site do e-mail e usar, ou se você realmente precisa ter no seu celular por algum motivo, né? Se você usa o seu celular pra trabalho e você precisa ter o seu e-mail lá, beleza. Se você trabalha com rede social e você precisa ter um acesso mais fácil a uma ou a outra rede social no seu celular, você deixa ela lá e não precisa usar a versão desktop. Mas pense em não ter acesso muito fácil em todos os dispositivos a algo que possa ser uma fuga pra você. Então reflita sobre cada aplicativo que você tem no seu celular e no seu tablet e veja se esses realmente são os melhores dispositivos pra você ver esses aplicativos, ver essas ferramentas, né? Por exemplo, rede social, e-mail, enfim. Porque se você começa a usar no seu desktop, você acaba usando menos no seu computador do que no seu celular que tá o tempo inteiro com você. Então se você não tem porquê um propósito, por exemplo, de trabalho pra você usar o Facebook dentro do seu celular, deixe pra usar apenas no seu desktop, né? Então assim você consegue controlar o tempo que você vai estar usando aquela ferramenta. Tá certo? Então avalie todos os seus app's. A quarta dica nada mais é do que as redes sociais. Ou seja, você precisa parar e refletir quais redes sociais realmente são importantes pra você. De que forma que elas melhoram a sua vida, de que forma que elas estão alinhadas com os seus valores, com os seus princípios, com os seus propósitos? Existem inúmeras redes sociais, cada uma com caráter diferente, com jeito diferente. Você vai se conectar com pessoas de forma diferente, você vai consumir conteúdos, né? Sejam eles conteúdos ricos pra você ou entretenimento de forma diferente. Então vale muito a pena você refletir quais que fazem sentido na sua vida. Eu vou dar um exemplo pra você como que isso se aplica na minha vida. Na minha vida hoje, né? No dia de hoje. Porque daqui a pouco pode ser um pouco diferente, né? Como eu falo pra vocês, o essencial vai mudando ao longo das nossas vidas. E isso vale pro digital também. Então hoje, pra mim, as principais ferramentas redes sociais que eu uso são o Instagram e o YouTube. São essas duas. Por quê? Porque são redes sociais onde eu consigo comunicar melhor sobre o minimalismo. O formato desse conteúdo é mais propício pra eu falar sobre o minimalismo. Então pro estilo de vida que eu levo hoje, onde eu não consigo me dedicar de forma integral ao minimalismo, a comunicar a respeito do estilo de vida minimalista, ou seja, eu tenho um outro trabalho em paralelo, pra esse estilo de vida de hoje, eu me restrinjo a atuar em duas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Com isso, eu excluo as outras redes sociais da minha vida nesse momento. Eu não tenho aplicativo do Facebook no meu celular, eu tenho conta lá que eu nem uso direito, eu uso, sei lá, uma vez por mês e olho lá. Por outro lado, eu adoro o Twitter, mas como eu não tenho tempo pra me dedicar e produzir conteúdo sobre minimalismo nessa plataforma hoje, eu deixei ela de lado. Então eu não tenho o aplicativo no meu celular, não tenho mais acessado minha conta lá, muito raramente. Então tá tudo em stand-by e eu tô focando onde é essencial pra mim hoje, nesse momento onde eu posso dar atenção e produzir conteúdo. Tenho vontade de entrar no TikTok e falar sobre minimalismo lá. Eu sei que é um canal de alcance orgânico muito, muito bom, só que eu não vou ter como me dedicar a isso, então eu não quero me sobrecarregar. Então eu não tô explorando o TikTok ainda, eu não tô explorando outras ferramentas como de repente o próprio Pinterest, enfim, né? Porque eu entendo o que é essencial pra mim hoje, o que eu consigo abraçar, o que eu consigo produzir conteúdo, manter o meu foco, consumir conteúdo também. Então eu deixo tudo focado no YouTube e no Instagram. dessa forma eu consigo ter o minimalismo digital na minha vida mesmo usando o meio digital como a principal ferramenta de trabalho. Então analise na sua vida quais são as redes sociais que estão alinhadas com seus propósitos, com seus valores, que não acaba te distraindo em excesso. Eu sei que, por exemplo, uma ferramenta como o TikTok ela causa muita distração, você perde muito foco, então você acaba não consumindo só aquilo que você quer. Então procure essas ferramentas. O YouTube é uma ferramenta incrível se você quer consumir conteúdo porque você se inscreve, pode ativar a notificação de um canal específico que você quer receber aquele conteúdo e dessa forma você deixa a sua vida focada naquela principal coisa que você quer fazer, naqueles principais temas que você quer estudar, quer estar conectado. Então não se sinta pressionado socialmente para estar em todas as redes sociais porque você vai perder o que está acontecendo e tal. Não! Veja o que realmente faz sentido para você e fique com aquelas redes sociais que te trazem mais benefícios que estão alinhadas com seus propósitos. Tá certo? Então a gente vai agora para a quinta dica e ela faz uma conexão muito grande com a primeira dica que eu dei aqui nesse vídeo. Você lembra qual foi a primeira dica? A primeira dica foi não sou obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. E essa quinta dica nada mais é que você avaliar os perfis que você segue nas redes sociais se você realmente precisa seguir eles e se você não pode de repente silenciar se for uma pessoa próxima que pode gerar alguma questão aí se você deixar de seguir se você não pode silenciar essa pessoa. Pensa comigo o seguinte, tá? Antigamente quando não tinham as redes sociais e esse antigamente faz pouquíssimo tempo, tá? A gente sabia da vida das pessoas quando elas nos encontravam e falava sobre o que aconteceu no dia a dia dela para a gente mostrava foto física para a gente enfim, era dessa forma que a gente ficava se conectando e sabendo da vida das pessoas. Aí magicamente surgiram as redes sociais e a gente começou a achar que a gente precisa saber da vida de todo mundo a todo instante. Se a pessoa postou a gente tem que ver o que ela fez tem que saber o que ela fez senão eu não vou saber dessa informação e daí começa a surgir aquela síndrome chamada de FOMO o Fear of Missing Out ou seja o medo de perder alguma coisa a tradução mais aproximada seria isso o medo que você tem de perder alguma informação que passou e você não viu. então nesse momento a gente precisa voltar e refletir que a gente não precisa saber da vida de todo mundo a todo instante por isso não tenha medo de deixar de seguir alguém não tenha medo de silenciar essas pessoas é até interessante porque por exemplo no Instagram se você silencia todo mundo que é só conhecido você consegue receber mais os conteúdos que você realmente quer consumir vamos supor que você me siga lá no Instagram no arroba o Dice Underline Minimal para ter mais conexão para estar em mais contato com o senhor de vida minimalista se você segue outras 500 pessoas no seu Instagram e você não silenciou essas pessoas muito provavelmente você não vai estar recebendo muito conteúdo sobre minimalismo porque tem tanta coisa para o Instagram entregar para você que o conteúdo que eu produzi lá com amor e carinho para que você transforme a sua vida comece a construir uma vida com essencial e tenha o que eu chamo de vida magnífica com minimalismo na sua vida você vai ficar um pouco mais distante disso porque você vai estar vendo um monte de outras coisas aleatórias que não estão alinhadas com os seus valores que não estão alinhadas com o seu propósito de vida ou seja você não vai conseguir imergir nessa vida minimalista por exemplo eu estou usando isso como exemplo agora se você silencia a maioria das pessoas e deixa para receber só os conteúdos que realmente são importantes dessa forma você vai receber mais vezes esses conteúdos e vai reafirmar esse seu estilo de vida vai começar a trabalhar mais isso na sua cabeça e vai consumir coisas que são valorosas para você eu falei que eu ia dar cinco dicas aqui mas tem muita dica para dar então eu vou dar pelo menos mais uma dica bônus para você tá certo? e essa dica é muito simples não leve o seu celular como assim Aldais? como que eu não vou levar meu celular? eu vou me perder eu preciso do mapa para chegar lá no lugar que eu tenho que ir se eu não levar o celular eu não vejo o mapa eu não chego no lugar e dá tudo errado eu não consigo avisar a pessoa que eu cheguei que eu estou indo lá e eu não consigo mandar uma mensagem e dá tudo errado calma calma eu vou explicar eu não estou dizendo aqui para você não usar mais seu celular quando for sair de casa não é isso eu estou dizendo não leve o seu celular quando você puder ir sem ele por exemplo você vai na padaria na esquina da sua casa você precisa levar o celular? se você anotar no papel que você precisa comprar ou na cabeça você vai lá compra e volta não é melhor você ir sem o celular para poder aproveitar essa sua jornada até a padaria poder ver as pessoas ver as coisas olhar o ambiente aproveitar o ar puro ir na padaria se conectar com as pessoas que estão ali olhar para elas ao invés de ficar só no celular até dentro de casa a gente vai almoçar a gente leva o celular a gente vai para a sala ver um filme a gente leva o celular o tempo inteiro a gente está com o celular do nosso lado então vale a pena a gente refletir a respeito disso e tomar consciência de quando realmente a gente precisa estar com o nosso smartphone e de quando que é melhor a gente deixar um pouquinho de lado e aproveitar o momento eu tenho certeza que se você aplicar todas as dicas que eu dei aqui nesse vídeo você vai conquistar uma vida muito mais leve e muito mais produtiva quem sabe até isso sirva de motivação para você aplicar o minimalismo em todas as áreas da sua vida porque o minimalismo ele não é sobre ter poucas coisas ele é sobre você viver com o essencial em todas as áreas porque dessa forma você conquista o que eu chamo de vida magnífica com o essencial então aproveite esse estopim esse gatilho que está gerando na sua mente para conhecer o minimalismo em todas as áreas da sua vida tá certo? e por fim construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo